Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui trazer o tão pedido vídeo do Organizando Meus Estojos porque, gente, eu nunca vi nada igual. Vocês estavam com uma ansiedade absurda pra descobrir que estojo comprei. Então, nesse vídeo, eu vou revelar o meu estojo de 2023 pra vocês, gente. Já coloquei a minha mesa posta, tudo organizadinho, gente, vocês valorizem, tá? Porque eu fiquei 35 minutos nisso daqui, fazendo coisa por coisa porque eu não queria deixar uma caneta torta. Então, eu já tô no pique, no volto às alas. E pra quem tá perguntando também, já comecei a fazer minhas capas dos cadernos, gente. Comecei ontem e eu vou revelar pra vocês. Vou... Ai, minha mãozinha. Vou mostrar pra vocês no vídeo, Organizando Minha Mochila, que eu mostro com detalhes. Deixo pra vocês gerarem print e ainda depois eu coloco as capas no meu Instagram. Então, não esqueça de ficar ligadinho pro like, a manuzinha na line está que eu vou postar pra vocês gerarem print e repetir no ano de 2023 de vocês, gente. Enfim, antes de começar, de vez em no seu like, se vocês gostam de vídeo e se inscrevam no canal, se não quiser não, são inscritos. Então, bora lá pro vídeo. Olha, esse ano eu sempre levo dois estojos. E no meio do ano eu desisto desses dois estojos, mas eu vou organizar pra deixar ele organizadinho. O segundo, no caso, esse daqui, que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos. Ele tá novinho, gente. Ele é de Hogwarts, é como se fosse uma mala de Hogwarts, né? Do Harry Potter. E ele é muito bom, porque ele tem essas divisões. Tem essa, essa, essa. Tem esse grande aqui. E ainda tem zíper. Com dois compartimentos aqui na frente. Ele é tipo, seria o 100 pence, só que esse aqui de 50 pence. Um pouco menor. E agora, o meu estojo de verdade que eu vou usar, gente, é o da Kipling. E eu quero saber se vocês sabiam disso. Eu não sei se eu já falei, só que a moça, a Lu, que atende a gente lá na leitura, ela falou que o nome dos macaquinhos são os nomes dos funcionários da Kipling, não é? Então, Renê, se você tá assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Olha, vamos lá, mãe. Faz uma contagem aí pra eu mostrar. Três, dois, um. Tcharam, gente! Eu era apaixonada por esse estojo, sério. Na época que eu acho que era oitavo, sétimo ano, eu acho que eu tenho quase certeza que era esse estojo. Porque eu sempre falava, gente, parece bolha de chiclete, bolha de sabão. Eu achava ele lindo. E ele é lindo, né? Olha que coisa mais linda. Por dentro ele é assim, olha. Ele é o de 100 pence, que eu todo ano compro. Ele é um rosinha claro, com uns elásticos brancos. Olha que lindo, gente. Então, eu vou organizar ele com vocês agora. Lembrando que eu tento colocar o mais essencial. E tudo que eu coloco, eu uso. Nesse daqui, pelo menos. O outro que eu vou ver, eu vou me adaptando. Eu vejo que eu não tô usando, eu vou trocando material. Porque, gente, também não vale tanto a pena levar tanto material pra escola. Eu tô levando porque eu sou exagerada. Mas você não precisa ser exagerada. De verdade. Porque, de verdade, sem zoeira mesmo, no meio do ano eu percebo que eu tô levando muita coisa, eu tiro pra não carregar a peso e não prejudicar o volume. Porque a minha mãe, ela tem uma neura disso. Ai, deu tanto trabalho. Tô bonitinha. Tá, gente. Ai. Pronto, tô me sentindo numa sala de cirurgia com meus instrumentos. Meu equipamento principal. Vou começar. Aqui na parte da frente, eu não consigo me adaptar muito a mudanças. Por quê? Eu tenho que estar com as coisas que eu pego com mais facilidade e uso mais. São as brushes e as estabilos. Eu vou escolher as cores pra organizar aqui. E também eu posso ir mudando. Tipo assim, eu vejo que eu não tô usando muito essa cor, eu vou alternando, né? Separei alguns pontos aqui, gente. As estabilos que eu mais uso. No caso, eu não levo amarelo ou vermelho nem vermelho pra escola, porque não faz parte do color rujo dos meus cadernos. Então, eu peguei algumas. Eu acho que vai sobrar uma. Então, eu vou ver na hora de colocar. Eu vou tentar organizar aqui, gente. Fazer uma organização por cor. Pra ver qual vai ser. Ficou bonito, né? Uhum. Gostei. Vou deixar assim, ó. Nossa, gente. Foi uma das minhas organizações por cores preferidas. A skin que praticou perfeitamente. Agora, nessa parte daqui, eu vou tentar entrar em algo novo, gente. Ano novo, vida nova. Abandonar minhas brujas pra eu colocar no outro estojo. E entrar com essas canetas daqui, que elas são lindas. Que é a CIS MOVIE. Ela é uma coleção nova, só que eu vou ter que repetir pra ficar bonito, né? Ela é diferente, gente. Porque ela é tipo um degradê. E a cor você só descobre vendo na tampa. Ou do lado, né? Que tá escrito também. Aqui, esse elástico tem 14. E de caneta, juntando as duas, eu tenho 13. Então, eu vou deixar um sobrando que nem da estabilo. Só que da estabilo, eu vou preencher ele. Não vou dar de pôr. O quê? Não vou dar de pôr. Vou colocar preta, porque eu esqueci de comprar. E também, vou dar pra vocês. A estabilo, ela é uma caneta mais fininha. Essa daqui é mais grossa. Às vezes, tem que até, propositalmente, deixar um espaço. Porque senão, pode estourar o elástico. Gostou? Ficou perfeito, né? Achei que ficou linda, mãe. Agora é a parte mais difícil. E essa parte daqui de sem pens, o que que eu dou uma dica? Se for claro, coloca um papel no fundo. Só que como a minha mãe comprou um negócio pro lápis, eu não vou colocar papel no fundo, porque eu espero que não suje. Também. Pelo amor de Deus. Que, mãe? Também. Eu espero realmente que não suje. Mas essa parte daqui, o que que acontece? Se você não tem aqueles marcatextos grossos, assim, esse aqui é da estabilo, mas não precisa ser necessariamente da estabilo. Pode ser, tem da Faber, tem da Tris, tem de várias marcas. Mais baratas mesmo, porque está vindo, gente, não é um marcatexto muito barato. Que dá pra organizar um estojo de 100 pens, que também não tem só da Kipling, né, mãe? Tem da Rebeca Bombom, tem de várias outras marcas também. Se não for ter esse marcatexto grosso, eu acho que não dá pra organizar. Porque as canetas ficam muito jogadas. E o que prende a caneta é o marcatexto no estojo. Então, eu vou colocar, por exemplo, eu vou escolher algumas cores, que eu não vou ser todas. O que que eu faço? Eu pego um, coloco assim, e o outro ao contrário. Porque ele vai prender as canetas que estiver no redor. Ó, tem essas canetas também, ó, que elas são muito boas. Vou ver se eu coloco aqui pra prender. Acho que essas também aqui eu não tenho necessidade de levar, que eu não uso. Só tô levando as cores que eu uso. Aqui, geralmente, eu coloco apontador corretivo. Apontador, no caso, aqui tem dois em um, né, que é a borracha e o apontador. Também tem a régua, ó, só que eu não sei se esse ano vai... Ah, deu. Será que dá aqui? Não. Hum, tô gostando, hein. Preenche aqui, ó, assim, ó. Será que eu coloco... Cola aqui pra prender? Aqui, essa cola aqui não. É, mas esse aqui é um corretivo e uma... Ó. Já vai me ajudar. Deixa eu me ajudar de outra coisa aqui. Ah, minha borracha é preta. Vamos lá. O que que eu vou levar de caneta? Eu sempre tenho que levar a 0.2 da Unipin. Essa daqui, gente, eu contorno os títulos. Ela é bem fina, tá vendo? Ela é muito fininha, então ela é ótima pra contornar a brush pen. Levo essa daqui também, que é a mesma marca, só que ela é brush. Tá vendo? Nem sei o que eu... Ai, gente, eu vou botar mais aqui. Tá vendo? Vou levar minha caneta de vaca, com certeza. Se ela der aqui, com certeza. Não poderia de levar. Poderia deixar de levar, não é? Tô levando... Eu sempre levo dois lápis, porque... É... Meus amigos me entram o saco. Mas não leva pra escola. Então leva um pra emprestar, porque eu sou uma ótima amiga, gente. Vou pegar o que eu falei pra vocês, que é a tampinha do lápis. Aí a gente coloca nele. E ele não suja a melhor invenção japonesa do mundo. Esse aqui eu não vou colocar, porque não tem ponta. Ah, não, vou colocar de qualquer jeito que você... Coloca assim, que você vai fazer. Eu vou fazer a ponta, né? Será que não vai entrar muito? Deixa aí solto, filho, no cantinho. Eles tão grandes... Eles quase ocupam o estúdio inteiro. Ó, de caneta azul. Vou levar essa daqui da Cis, que é Indy, que ela é 0.7. Ela é muito fininha e ela é ótima, olha, pra escrever. Vou levar a Bic normal, né? Que todo mundo precisa. Vou levar também essa lapiseira aqui da Cis, 0.7, pra ver se eu consigo me acostumar a usar uma lapiseira. Que é o sonho de adolescência da minha mãe. Eu usar uma lapiseira. Vou levar também a caneta vermelha da Schneider, que eu não comprei, porque eu já tinha. E eu só uso pra corrigir também, não uso pra fazer muita coisa. Então eu vou colocar ela aqui. Tem também essa caneta aqui da Cis, BPX, que ela é uma preta bem fininha também, ó. É bom pra escrever. Esse aqui eu vou ver se eu organizo no outro estúdio. Agora, esse aqui também eu vou... Ah, volta, filho. Ficou tão bonitinho a vaca. Do outro lado. Terminei, ó. Deixa eu fechar e abrir. Olha. Lindo, né? Achei lindo também, gente. Então o primeiro estúdio vai iniciar o segundo ano no ensino médio finalizado, graças a Deus. Ó. Meu pesadinho. Agora vamos pro outro. Nesse daqui eu vou colocar primeiro... Não, acho que eu vou colocar primeiro de lápis de cor, gente. Como eu não uso, eu vou levar só os básicos, né? Que é a mesma coleção daquelas canetas que são degradê. Eles são lindos. Eles são lindos. A cor vem no meio, ó. Tem os mais básicos. Marrom, preto, verde, rosa. Bendice. Aí eu vou colocar as brushes por cima. É o que eu mais uso. Aqui dentro eu vou colocar o quê? Essa caneta aqui, que ela é duas em uma. Tá vendo? Ela é linda. Vou colocar também a brush, que ela é pra subtítulo. Então tem a brush menor, essa daqui é... Tem a brush menor, essa daqui é menor. Ela é real pra subtítulo. Vou levar também essa daqui, que é uma caneta roxa. Ele é marcador. Ele é lindo pra colocar no papel preto. Porque ele é muito metálico. Esse aqui é da Tilibra, olha. Eu comprei ele no passado. E nesses bolsinhos aqui eu vou escolher algumas das minhas Uniball. Vou levar a preta, né? A branca. Vou levar essa roxa, essa verde, essa azul, essa rosa. Eu deixei aqui, né, gente? Não estou nem fecharia, porque vai estar muito cheio, ó. Enfim, ficou assim. E os lápis de cor aqui no fundo, ó. Pra aula de arte. Esse estúdio é mais artístico, na real. E ele é pequeno, então... Não coisa muito peso. Arrasou! Ainda tem muita coisa pra organizar na mochila. Eu tenho que colocar mochilas cadernas. Tenho que colocar coisa nos bolsos. Preparar a carteira. A necessaire de higiene. E isso aqui também eu vou ver se eu coloco na mochila. Enfim, esse foi o vídeo de dois estúdios finalizados, gente. Quero que vocês ativem esse link aqui do canal. Pra não esquecer que vai sair semana que vem, eu acho. Essa semana ainda. Essa semana ainda. Solução. O vídeo de organizando minha mochila. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like sugestão no canal. Se vocês ainda não são inscritos, beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.